O índice de confiança de pequenos e médios negócios, que reflete as perspectivas dos empresários do setor, registrou leve alta para o quarto trimestre deste ano. O indicador alcançou 74,6 pontos em uma escala de 0 a 100, aumento de 0,67% em relação ao trimestre anterior, que foi, vale lembrar, de 74,1 pontos. A pesquisa é trimestral e feita em parceria entre o Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER, e o Banco Santander. Quando analisadas as diferentes questões que compõem o índice, o destaque positivo fica para o aumento na confiança do pequeno e médio empresário com relação ao futuro geral da economia, que apresentou, olha só pessoal, o maior aumento porcentual do estudo. Passou de 71,2 pontos no terceiro trimestre do ano para 74,1 pontos no quarto trimestre. É uma alta de 4,11%. As perspectivas de investimento dos empresários de pequenos e médios negócios, vale lembrar, permaneceram estáveis, estáveis em 71,3 pontos. Já a intenção de contratação de empregados mostrou, infelizmente, uma queda, queda de 0,92%. Passou, portanto, de 68,2 pontos no terceiro trimestre do ano para 67,5 pontos no quarto trimestre deste ano. Falando um pouco agora de setor, entre os ramos de atividade, o segmento comercial mostrou-se o mais confiante da economia, claro, com aumento de 2,21%, subiu de 73,7 pontos no terceiro trimestre para 75,3 pontos no quarto trimestre. Com relação aos setores da indústria e de serviços, houve queda de otimismo. A indústria parece ter encerrado, aliás, um contínuo processo de aumento de confiança que iniciou no primeiro trimestre, terminando o ano, com queda de 2,72% na confiança dos empresários. Já os empreendedores da área de serviços apresentaram queda de confiança também, saindo de 73,7 pontos no período anterior para 73,3 pontos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí